Bom, em Brasília, nessa quinta-feira, o Congresso adiou pela terceira vez a análise de dois vetos presidenciais de Lula. Um deles diz respeito à saída temporária de presos para visitar os familiares. Já o segundo veto trata das emendas de comissões no orçamento de 2024. No mês passado, o governo, temendo uma derrota, conseguiu adiar por duas vezes a análise dos vetos. O adiamento foi fechado depois de um acordo com a oposição que tentava adiar a análise do veto do ex-presidente Jair Bolsonaro de 2021 que revogou a Lei de Segurança Nacional e criminalizou ações contra o Estado Democrático de Direito. Com isso, a apreciação desses trechos deve ficar só para o dia 28 de maio, véspera do feriado de Corpus Christi. Paulo, mais uma vez, empurraram para frente a análise desses vetos. É a terceira vez que o Congresso empurra para frente. Agora, véspera de feriado, será que vai sair dessa vez? É, Paulo, isso é até normal no jogo ali do Congresso. Veja que há uma matéria que é de interesse da oposição, que são vetos do então presidente Jair Bolsonaro ainda, numa matéria que é super importante, sobretudo para essa questão de liberdade, segurança jurídica e tal, que era a respeito da Lei de Segurança Nacional, defesa da democracia, não me lembro qual foi o nome que deram para aquilo lá agora. Então, é preciso ganhar tempo, construir ali viabilidade para poder preservar aquilo que se quer preservar e avançar no que se quer avançar. A análise dos vetos, às vezes, atrasa, vem em conjunto, e então gera essas coisas. Tem que analisar direitinho aquela lista que eles enviam para você não, daqui a pouco, atropelar uma matéria que é super importante. Então, a oposição tem interesse, o governo jogou bem com isso, porque vai expor a sua fraqueza quando for analisar o veto à lei das saídinhas, o governo vai perder, não tem como o governo vencer, então jogou desta forma, mas isso vai acabar se acertando, não tem como segurar por muito tempo também, e o governo vai sofrer uma derrota, felizmente, nessa questão das saídinhas.